Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Olha esse hall de entrada aqui do meu prédio Eu sempre entro pra garagem, passei pouquíssimas vezes aqui Chique, tá? Parece um castelo, ó E aqui as mini piscinas Parece Dubai, né? Como disse Paulinho, nunca fui, mas olhei no Google Não tá embaraçado não Vai arrancar meu cabelo fora Vai, filho, tô desembaraçando Vai, faz, Paulinho Agora faz na raiz Não vai Aí, aí, aí Tem um lugar aqui do apartamento que já tá 100% pronto E eu posso mostrar pra vocês, que ficou lindo Que é ela, a dispensa Gente, o chão é o mesmo que tem nos quartos, no corredor É de vinílico É piso vinílico, aquele que cola, sabe? Coloca bem rapidinho Menos de uma hora ele colocou aqui Que é bem pequenininho, né? Vocês que escolhem lá no Instagram a cor E esses são os armários Bonitos e funcionais, né? Esse armário aqui, ó Ó, aqui falta instalar É... Você puxa e passa a roupa Aqui tem muito espaço E aqui você já pendura a roupa e deixa aqui Enquanto meu armário No quarto não estiver montado Eu vou pendurar minhas roupinhas aqui Pra me ajudar Inclusive agora eu vou colocar Tudo aqui nesse armário Pra desocupar o quarto Ó Gente, ontem eu tava na internet de bobeira, né? E vi numa postagem do Gosp do Dia Que a Ivy estava aqui em Vila Velha Lá em Vila Velha, que eu tô em Vitória Buscando o balde dela E vocês acreditam que ela veio pra cá Não falou nada comigo? Descobri pelo Gosp do Dia E aí na hora que eu liguei pra ela Ela queria saber Como que você sabe? Eu tô escondida Vocês acreditam nisso? E ainda eu não vi ela Eu tô... Ivy, não tô boa com você, tá? Ela veio buscar o balde Aqui veio o balde Então aqui, ó Vocês queriam saber o que ela vai fazer aqui no Espírito Santo? Vocês descobrindo agora, né? Cadê os dedinhos? Mostra As unhas Tá faltando só os porquinhos Encontro de viveu Gente, ela veio buscar o balde dela escondido Você contou pra todo mundo? Que saudade que eu tava com você, de acho De vive De vive Encontro de viveu Gente, ela veio buscar o balde dela escondido Você contou pra todo mundo? Que saudade que eu tava com você, de acho De vive De viveu De viveu Tá faltando só o balde dela escondido Tchau, tá? Viu Tchau, tchau Tchau, tchau